Fala galera, beleza? Luciano na área aí, mais um dia de trader esportivo. Galera, mostrar rapidinho pra vocês, aqui tô no trabalho, então vou mostrar rapidinho pra vocês como é que foi meu dia de hoje aí no trader, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, hoje tá corrido o negócio aqui, véspera de feriado e vamos que vamos. Aí depois daquele dia horrível no domingo, que eu quase quebrei, quase consegui quebrar a banca, né? Graças a Deus aí, me iluminou aí, eu tive um minuto de sabedoria e consegui segurar aí a tensão, que não é fácil, não é fácil mesmo. Ah, o que é errado aqui? Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui pra gente ver aqui. Então aí depois daquele domingo horrível, conseguir aí dois dias de green, green pouco, né? Green pequeno, mas a banca é pequena também, então o green é de acordo com a banca. O red não, o red não é de acordo com a banca. Então, vou mostrar pra vocês aí como é que foi aí a parada hoje. Hoje é o 15º dia que a gente tá aí na correria aí. Olha aí, 98 centavos. Show de bola. A gente começou dia 16, né? Como todo mundo sabe. 1,90 de... 1,92 de red. Então, galera, tudo sob controle. Tamo junto, vamos pra cima. É tudo nosso e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!